O Rogério Duarte foi uma das pessoas mais importantes na minha formação pessoal, intelectual e estética. Uma pessoa de uma força vital e mental incrível, um verdadeiro vulcão humano. Tinha o apelido, ele mesmo me contou, de Rogério Caos. E ele usou isso no título do livro dele, que é o livro que ele finalmente publicou, chama-se Tropicals. E o filme que foi feito sobre ele é um documento importantíssimo da história, das movimentações da cultura recente do Brasil. Ele terminou sendo, Rogério, uma das figuras mais profundas do que veio se chamar contra a cultura na experiência brasileira, mas ele não cabe em nenhuma dessas classificações. Ele era um indivíduo original, especial, único.